Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de bom? Hoje é sexta-feira! 24 hoje, né? Prove? Provo! Brasil, ó, jogou contra o Uruguai, venceu 4x1, transmitiu esse jogo no aplicativo da Rádio Futebol. Outro resultado de ontem, pra provar que hoje, é hoje. Corinthians empatou no Red Bull, cedeu empate no finalzinho, hein? Ô, Coringão! 1x1 foi jogo, né? Jogos do final de semana do Paulistão, décima primeira rodada, né? Amanhã, às 5, o Santo André pega o Santos. Aliás, o jogo vai ser 3 da tarde esse jogo, né? 3 da tarde esse jogo, Santo André e Santos. Depois, às 4, Palmeiras pega o Osasco ao Dax. No domingo, o clássico São Paulo e Corinthians. Jogo vai ser 4 da tarde, esse jogo eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Ó, meu brinde d'água aí, Birada. Essa cesta vai pra você que anda usando, preste atenção, usando a linguagem, as linguagens da vida. Você sabe que a vida se expressa a todo momento, procurando nos conduzir pra que realmente nós precisamos. Ela, sim, é um grande bem que possuímos para o nosso próprio desenvolvimento. Na verdade, todas as linguagens expressas através da vida são para nos ensinar o principal, o primordial. O que existe mais importante nas nossas existências. A fala da vida é uma grande conversa de conexão com a próxima essência, a própria essência, né? A essência da vida é um momento sublime que temos que parar para melhorar a nossa percepção e ouvir as orientações que ela proporciona através dos sinais. Esses podem ser e se manifestar sutilmente, ou até mesmo de uma forma mais prática, geralmente acontecendo nos momentos das experiências que a viva nos proporciona. A vida da gente é uma grande conversa em conexão com a própria essência, viu? E a essência da nossa vida. Então, meu brinde da água a Ibirá vai pra você que está usando várias línguas pra sobreviver. Ó, para pra pensar. Eu caminhando e tomando minha água a Ibirá, eu parei um pouquinho pra pensar. Quantas vezes nos últimos dias você reclamou da sua situação atual? Desejou mudança? Aposto que muitas vezes a gente faz assim, o nosso subconsciente ele faz assim. Mas se você teve que pensar muito pra chegar na resposta, ou conseguir responder prontamente, que nenhuma ou poucas vezes sinta-se privilegiado. A maioria das pessoas passa mais tempo lamentando, questionando o momento atual, do que fazendo efetivamente alguma coisa que possa resultar na mudança que tanto quer. Eu acho que é natural, o ser humano, e a tendência é a lamentação. É a exaltação do passado, o sonho com o futuro. É necessário seguir lutando diariamente contra essa tendência, viu? Caso contrário, corremos o risco de ficarmos estagnados. Ranzinzas! Tem algum ranzinza aí? Ou lutando contra algo mais forte e poderoso que a nossa própria vontade. Sabia disso? Não é? O primeiro passo pra qualquer mudança é a aceitação. Não existe atalho, não existe truque, muito menos uma fórmula mágica. É assim que tem que ser. O mundo é regido por forças e energias muito mais desenvolvidas e superiores do que qualquer pessoa. É por isso que é necessário aceitar que o tempo e as condições que elas não dão estão corretas. É com essas tintas que temos que pintar o nosso papel em branco, diariamente, tá? E cabe a nós fazer esta pintura com o máximo de dizê-lo. Cores harmônicas e um design mais criativo possível. Para que no fim do dia possamos olhar pra elas e sentir orgulho. Não é? A nossa vida é também um reflexo das nossas escolhas e ações. Por isso quando você faz uma má escolha, vai ter consequência, viu? Ah, como vai! Dependendo da escolha, amarga as consequências. Pra você e pra quem rodeia. As mudanças que você pretende, é preciso agir. Lamentar, ficar fazendo perguntas, é pura perda de tempo, viu? Você já percebeu isso, né? Isso só vai fazer com que você perca mais energia e se torne uma pessoa ranzinza, que afasta as pessoas de você. E alguém amargo que perde o gosto pela vida. Pessoa amarga encontra a pessoa amarga, você sabia disso, né? Ó, já que eu tô fazendo essa caminhada com conteúdo nessa sexta-feira pra encerrar a semana e começar um final de semana, eu vou sugerir o seguinte, ó. Sempre que você tiver a tendência de se fazer novas lamúrias, você pare, tá? Respire fundo, reflita por alguns instantes. Será que o passado era tão incrível assim pra você sentir falta dele? Será que o futuro lhe reserva surpresas tão lindas que o presente parece impossível de viver? Pois eu lhe garanto, ó, sem ações, as respostas serão não pras duas respostas, pras duas questões. Agora, infelizmente, se você tem um lamurioso, palavra essa, lamurioso convicto e constante, você sabe bem que quando o passado era presente, você também reclamava, não reclamava? E o futuro já está aí, ao seu alcance. Mas você corre o risco de nem vê-lo chegar, pois estará ocupado em se questionar da vida. Ou pior, errar de novo. Não prestar atenção de novo. Fazer parte de uma história que não é sua. Você entende isso? Você escalou-se como o personagem principal. E outra, é no presente que realmente vivemos. É só questão de permitir. Então entenda, o tempo presente é mais valioso, pois é nele que você encontra todas as ferramentas, oportunidades, amigos, amores, sentimentos e toda uma gama de energia. Energia corrente, tá? Se você almeja mudança, é no presente que você vai começar a trabalhar para que elas aconteçam. O primeiro passo é aceitar o presente no seu coração. E aceitar que a vida tem hoje, a vida que tem hoje, é passiva de mudanças, desde que você trabalhe para isso. Tá bom? Vive o presente, tá? Sempre. Use o passado para aprender e evoluir com os percalços, para adquirir experiência com cada vivência. Ameja o futuro com os olhos de quem sabe que ele está logo ali, nos próximos passos. O tempo, ele é fugaz, a vida é muito rápida, muito leve, muito breve. Viva a cada momento, aceitando e trabalhando para gerir as mudanças que se propõem. Garanto que é simples e fácil. Se é assim, você verdadeiramente quiser, claro, né? Ó, para fechar essa caminhada de conteúdo dessa sexta-feira, hoje é 24, né? Os mistérios da vida são muitos. Nós sabemos a quem ou o que atribuir algumas coisas que acontecem. Devemos extrair todo o conhecimento possível dessa situação que não ocorre. Sabedoria é sobre analisar os momentos reservados dele, o que nos serve. Carregar aquela lição e não cometer os mesmos erros, obter sucesso por meio de experiências. Mas a arrogância não vai levar a lugar nenhum, tá? Para de ser arrogante. Quando achamos que mais estamos entendendo as coisas, geralmente é como estamos mais cegos. Abra os olhos para o entendimento de que tudo vale de experiência. E fique atento, viu? As lições que a vida reserva. A vida tem dado. Cada experiência é maravilhosa. Só que a gente tem que perceber isso. Tá bom? Boa sexta-feira para você. Eu vou continuar com a minha água Ibirá. Aliás, a Ibirá, você pode comprar na Juscelino Kubitschek 660 aqui em Sorocaba, no Espaço Ibirá. Ali tem um cafezinho gostoso. Café Expresso, né? Café Expresso Excélsio, que é muito conhecido aqui na nossa região. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo, ó? É do Brasil. Homenagem à nossa seleção que ontem goleou o Uruguai e já carimbou o passaporte aí para a Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Então, parabéns. Essa aqui é da Alfa Polo. É uma fábrica de camisa Polo que fabrica a Polo do PAGG 5. Então, se você vai fazer um uniforme da sua empresa aí, vai imaginar, você tem 10 funcionários, certo? 7, tamanho normal. Agora tem 3 ali que eu vou falar uma coisa gigante. Lá eles fabricam essa camiseta Polo do PAGG 5, do filho ao pai. Achei muito legal você fazer um contato com eles, tá bom? Alfa Polo. Bem, bom final de semana. Aproveite para gastar dinheiro com você, por favor. Curta a vida, passeio. Aliás, amanhã tem um evento em São Paulo de Zumba. Vou mostrar aqui para você, tá bom? Abraço, se cuida. Eu vou continuar com a minha Ibirá aqui. Bom final de semana. Tchau, tchau.